Sandro tem 39 anos de idade, 25 deles dedicados ao futebol. Pra quem não se lembra direito, nos gramados o cara era osso duro de ruer. Ele jogou em vários clubes do país e teve a melhor fase da carreira no Grêmio, quando disputou a histórica Batalha dos Aflitos, jogo que marcou a volta do tricolor gaúcho à primeira divisão do brasileiro. Por falar em batalha, aqui em Rio Preto, ele tem a primeira da vida dele como dirigente. E o desafio não é nada fácil. Mas o discurso do Sandro, você deve imaginar, né? Raça! A gente espera estar somando, estar ajudando. Eu tenho o objetivo sempre de vencer na minha carreira. Estou no desafio novo de ser diretor de futebol. Mas em tudo que eu já vivi no futebol, em mais de 20 anos dentro de campo, com certeza eu sei muito de futebol e vou passar para algumas pessoas. Quero passar de primeira mão, que eu falei com o treinador, falei que eu vou cobrar bastante dele, mas para mim cobrar eu vou ter que dar o respaldo para ele. E ele vai ter esse respaldo porque eu sou um cara que cobra, mas também eu tenho que dar a mão à palmatória para algumas coisas que eu fizer errado. Então isso eu jogo de cara limpa. Toda a minha carreira foi assim, aqui não vai ser diferente. O gestor do clube é amigo pessoal do ex-jogador e foi quem pressionou o Sandro para ocupar o novo cargo. Ele espera que alguns erros do passado não sejam repetidos. Falar do Sandro, eu conheço o Sandro, o Sandro é meu amigo particular, mas o que eu falei na primeira entrevista, essa questão de amigo, a gente vai deixar lá fora, até porque eu preciso de muitos amigos para o América ficar grande. E eu prefiro estar com um amigo, que tenha força de vontade, que queira estar junto, que tenha honestidade, que faça isso, transformar isso para um profissionalismo, do que ter amigo que não funcione dentro de uma empresa ou dentro do clube de futebol. Nesse 2012, quase para se esquecer aqui no América, com a queda para a 3, quase a perda do estádio, a chegada do novo diretor é um voto de esperança. E se o time conquistar a Copa Paulista, consegue uma vaga na Copa do Brasil. Esse sim, o grande sonho do América. Quem comanda a equipe de dentro do gramado também está confiante. Para o técnico Márcio Ribeiro, a chegada de Sandro pode ser mais um fator para animar o elenco na busca pela vaga na competição nacional. A gente ficou muito animado, eu acho que anima o grupo, saber que é mais um companheiro, que vem para nos ajudar, trazendo junto com ele a mesma garra de atleta, a mesma garra que fez um grande vencedor. Eu acho que o América só tem a ganhar.